Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? É uma pergunta pedindo pra você falar sobre o projeto Clima Tropical. Qual que é o nome da pessoa? Ditchworld? É a remena do projeto mesmo, pô. Remenação brabo, mano. Ditchworld. Então, é um projeto do Manoel lá, do Mano PP. Acho que é Salvador que o Manoel é. Se eu tiver errado, me desculpa, mano. Aí, tipo, ele fez um projeto com o nome de Clima Tropical, que vai contando o bagulho, é, tipo, mais verãozinho, pá, tá ligado? É um som, né? Um som mais verãozinho. É um som, um som mais verão. Aí o primeiro Clima Tropical, que eu lembro aqui de cabeça, tá Suete, Aymar, eu, o Ellison. Ó? Caralho, é um som que tá geral, né, mano? Que a arte é um som, ó. Pô, tem dois, tem dois, tem dois. Rapaziada, eu não vou lembrar todo mundo que tava lá no Clima Tropical, a galera, da Uclan. Você tem um som com ele também? Esse daí, Clima Tropical. Já saiu? Já, pô, tá na pista, pô. Pô, vamos ouvir lá depois, hein, mano. Aí, galera, confira aí, ó, Clima Tropical, Suete, Caio Lucas. Tá o Low T também, a música. E aí tem o Doge, que tá o Turmano também, mó galerão, tá ligado? Na época que tava, que, tipo, o Drip Estouro aí, a rapaziada tava achando maneiro. Dá pra ouvir aí, mano? Vamos ouvir esse som aí? Pô, Mac. Aí, o pessoal que deu superchat, ó, vai ganhar moral aí, ó. De ouvir a música ao vivo. Vamos ouvir aí, velho. Brigadão, mandem superchat aí, familiar. Tá ligado? Vai colocar só no fone. Vai colocar aqui no fone pra galera de casa e no telão também. Vamos assistir, pô. Obrigado, vou dar uma olhada aqui no sábado. E pode, pode assistir no telão. Ah, mano, vai dar, tipo, os direitos, libera os direitos aí pra nós, velho. Aí, né, tá dando moral aí de reagir o bagulho aí. Será que pode pegar direitos autorais, mano? Pega nada, pô. Não, pega não, dá bloco no nosso vídeo não, pô. Aí, cara, nada. Visão. Se não levar um bloco, nós vai cobrar o secreto. Pô, rapaziada aí da disco aí, ó. Se você derrubar o vídeo aí, ó. Libera os direitos pra nós reagir o bagulho aqui, hein? É, vê legal aí, tropa. Pra nós não reagir o bagulho cair, tropa. Pô. Vai ver esse chat aqui, mano. É, vê colocando aí, ó. Cadu o Luconha? Ah, enquanto tá colocando aí, posso falar de uma rapaziada maneira? Lógico, irmão. Fica à vontade, pra vocês ouvirem. Pra vocês ouvirem. Pra vocês ouvirem. Pra vocês ouvirem. Então, ó, tem dois menores, ó. Dois menores, mano. Bravo também, tá ligado? Um é daqui de São Paulo, Guarulhos. E outro é lá do Rio de Janeiro, de Mesquita, tá ligado? Perto da minha casa. O de Mesquita, o nome dele é Onkid, tá ligado? Onkid. 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 A menor gordinha, pá. A menor sarneia cantando, tá ligado? A menor sarneia é muito menor. Quantos anos o kid tem? 16, né? Acho que o kid tem 16 anos. A menor canta, tá a beça, filho. A beça, tá ligado? Nós tem um hitzinho aí, já na pista aí, que estourou em 50 mil visualizações, pá. Que ele tinha lançado, há um tempo. Bravo. E outro menor, é daqui de São Paulo, Tivim, tá ligado? Tivim. Papo reto, mano. Esse menor aí, se ele tiver o suporte maneiro, tá ligado? Um rapaziada abraçar ele maneiro mesmo. Esse menor vai dominar vários bagulhinhos, mano. Tivim. Tivim. É de Guarulhos também? É de Guarulhos. Caraca, você falou uns par de nome de Guarulhos talentos aí, velho. Tá ligado? Com esse rapaziada maneiro. Aí, se ninguém, tá ligado? Tipo, se ninguém abrir o olho pra esse menor aí e deixar ele estourar sozinho, menor vai ficar nojento, filho. É, filho. Tá ligado? Menor vai ficar nojento. Menor é bravo, mano. Tá ligado? Pode crer. Tivim. Tivim e On Kid. On Kid. Os dois menores são... Rato. E já tem música com os dois também? Pô, tem uma música com os dois, mano. Uma com cada três junto? Tipo, com o Tivim eu não tenho lançado. Tem uma só lançada, mas é antigona, tá ligado? Mas não arraja várias, tá ligado? Não arraja esses dias, agora lá na Casa Nova lá, o On Kid brotou lá e nós mandou a guia pro Tivim e nós arraja uma sinistra, mano. Sinistra. É bagulho papo de sinistra mesmo, tá ligado? Chega lá e mostra pra tu. Você sabe que vai ser milhão. Sei que é certo. Aí eu vou tentar lançar ela. Vou tentar não. Vou lançar ela depois do bagulho do álbum, tá ligado? Porque os menores merecem, tá ligado, mano? E tu é bem aberto a trampo, né, mano? Tipo, mandou a guia, tu gostou, tu tá dentro? Tipo, não é assim também, né? Nós não pode sair assim, mas... Porque eu vejo tu fazendo... É porque, mano... Ah, ele ajuda quem ajudou ele, pô. É porque também tem um homem menor, mano. Tipo, tem um homem menor que chega com a guia pra tu, que aí... Tipo, tu ouve a guia assim, tu fala, cara, é impossível de recusar porque tá muito bom, mano. Pode ser, tipo assim, o moleque não tem visibilidade, mas se o moleque é talentoso, por que que não pode bater milhão, né, mano? Então é isso que eu perguntei, tipo, se o mano chega... Ah, não, não, mas eu peguei a visão, eu peguei a visão. Se o mano chega com a guia muito boa, tu pula dentro, né, mano? Eu vou pular, lógico. Então, isso que eu perguntei foi exatamente isso, mano. Tudo bem, Marquizinho. Ô, tá me deixando puto, caralho. É, treinamente. Aí, pô, se quiser dar só na mão aqui, eu tô lá, ó. Não, não é engraçado. Não, mas é isso, tá ligado, né? Se o menor são bravo. Não, não que vocês vão chegar lá, todo mundo vai mandar uma guia pra cá. Já era, já era. Não, calma que você vai vir comigo, guia, eu vou pular, não. Não, mas... Não, mas agora ele se comprometeu, mano. Você vai ver, amanhã vai ter... Cheio de guia, né? Cheio de guia. Várias guias boas. Caraca aí. Tô dando mole hoje, tropa. Já é segundo. É que a fita que tem uma rapaziadinha que é mais fechada a trampar, tipo, com gente... Não, bota o ferro. Gente desconhecida, ou um mano que, tipo, não conheceu ainda, ou um mano que não trocou uma ideia. Mas, tipo, eu acho que eu faço isso também, mano, porque muita gente trampou comigo, tá ligado? Quando eu não era conhecido. Muita gente, mano, muita gente, tá ligado? Cheguei a trocar a ideia, tipo, o LC, tá ligado? Que era da banca também. Sei, sei. Mano, ela chegou a trampar comigo, tá ligado? Eu tava com dor, cara de seguidor, mas ela tava rajando vários milhões na banca, filho. E ouviu a guia e achou banheiro, tá ligado? Que massa, velho. Tá ligado? E aí, acabou que a música nem saiu, pá, mas o menor chegou a trampar comigo, tá ligado? Abriu a oportunidade de eu trampar com ele, na época, e aí foi brabo, tá ligado? Sem contar ele, vários menores que, tipo, não são estourados até hoje, mas pra nós lá na área, tem que respeitar o fundamento do menor, filho. É ídolo, filho. Tá maluco? Os menores chegavam com várias guias boladas lá, os menores botando 5, 10, 7k nas músicas. Como é que ia falar? Não vou pular nas músicas do menor. Independente, né? Tá ligado? O menor rajadão, os menores chegavam pra mim, qual é, cara? Tu é brabo, tu vai pular nessa daqui, eu com 2 mil visualizações no YouTube, 1k e pouco de seguidor, tá ligado? Se eu não fizer isso hoje, mano, tá ligado? É um desrespeito gigante com os moleque que fizeram isso pra mim, tá ligado? É você perder suas raízes mesmo, né? Pra caraca! Tá maluco, o bagulho é, tipo, sem noção eu não aceitar os menores que estão vindo agora. E aí, esses dois menores aí, filho, foram os menores que me ganhou, filho. Os menores, porra, que que eles precisarem de mim aí, filho? Eles vão ter, que os menores são bons, mano. Da hora. E ainda são porresão. E aí, clima tropical, tem aí? Não foi? Achou? Nós tá vendo aí os direitos? É, melhor ver essa boa mesmo. Pô, é melhor ver essa boa mesmo. Liberou os direitos? Fechou, mano. Vamos assistir brigadão aí, ó. Vamos reagir, ó. Tem clipe, pô. Não, tem clipe não. É a artezinha dançando. É a artezinha? Demorou. É a artezinha dançando. Coloca aí pra nós. Vamos ouvir essa música aí. Porra, é a que eu ouvi, eu falei, cara, que era uma parte de cabecinha. É porque a outra arte é pique essa também, só que tem mais. Tu falou gente pra caraca. Mas aí é gente pra caraca, cara. Vamos lá. Oh, máfia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas o outro tem mais, né? O outro tem umas 12 pessoas, né, não? O outro tem mais, pô. É o suete, né? É o suete. Ela vira group. Quando eu boto nela, ela geme com a Ruxi. Fog te acerta mais do que o golpe do Bruce Lee. Remédio pra tosse e eu nem surto. Mostra o meu tempo. Tem uma pequena mil pessoas, mas eu tô aqui. Rebola, eu gravo vídeo, mas não é um tic tac. Os mano, jovem, thug, chamam eles de Big Slice. Eu não sou Ronaldo, mas sempre carrega Nike. Eu carrego a nove, sabe que eu vou apertar. E se fica de gracinha, só corrente eu vou levar. Bede, bitch, vira fogo. Aí, mano. O meu nome é brabo, mano. É brabo, ele ia à banca dele, mano. Pô, depois vamos trocar essa ideia dos menores. Menores são brabo. Você sabe, Gotejo, Drip Road, I can't fly. Desenho na base, eu só posso dizer essa vontade de me ensinar. Se eu chegar de aca, drogão, é fato que vai chover, paz. Beat, kicka no colchão, pula, pula, é de graça. É verdade, mano. Muito bom. Desenho na melodia. Essas beat head em mães, que dinheiro aqui no quartal. Pode tudo aqui na calça. Se ti aqui não tem de graça. Eu já quero mesmo, é troca a barra. Eu já quero mesmo, eu andava só com o cabelo branco. Eu andava só com o cabelo branco. Ó, mudou o beat, né? Tá ligado. E aí E aí O que é isso? Até Vita no Pantamala Lamborghini Tu não conhece a minha Zara Nananão Tiazinhos super é pura diversão Nananão Derrubo pra quem usa no sol a mão Hoje o clima é tropical sem vacilar Hoje o clima é tropical E eu Tinha que trazer o Wellington Tinha que trazer ele mesmo Os dois conversando Calo fora do normal É que eu uso o Mikezinho Que ele parece com o Ellison E o Ellison parece com ele Gostou, gostou, gostou Ficou bolado Ficou bolado Com teu pé de tripto Na vida de amar Caramba, uma galera mesmo, dez pessoas Nove pessoas Na música Correndo firme Minha vida é tipo Game, tipo filme Só tô ficando Os caras diferentes Mas tudo na mesma vibe É... Porque as vezes tem som com muita gente Que cada um Vem numa vibe Aí fica meio estranho Sem pele e cabeça Mas tudo na verdade É isso que cai na cabeça É que o lote te ama só você que me traz boa Volta substância aqui no meu Guaraná Tu querendo encher a força Tu querendo achapar Todos nós tá no pique O objetivo vai consar Tomo esse aldendinho O bonde só vai ganhar A cama tropical dentro do meu camarim É que empilha notas Agora é normal pra mim Nunca mais que vai faltar planta da boa Aqui Calma só correndo E nem pensa em me desistir Quando eu vou pro estúdio Eu faço saco de dinheiro Minha corrente faz nevar É inverno o tempo inteiro Não precisa disfarçar uma Mas não sei quem é verdadeiro Chupa pra ver se desce a pitch Até lá pedir arrego E... Um... Um... 2 3 3 E aí Tchau É o 2, né? É o 2, pô. Calma lá. Calma lá que é oito minutos isso aí. Caralho, é muita gente, moleque. Uma ganguezera mesmo, pai. O bagulho foi grande, mano. Satisfação aí, ou máfia. Projeto firma tropical aí, ó. Caraca, velho. Muito louco, mano. Mó vibe mesmo, hein? O bagulho foi brabo, mano. Aí dá um salve aí na rapaziada da produção lá, ó. Na Brenda, no Marquinhos, no Ratinho, no Abraão. A gente queria tá lá. O Xux já tá aqui. E como é que foi esse bagulho aí? Tipo, botaram vocês tudo em um grupo, vocês foram mandando a guia? Mano, o iMac chegou em mim e falou. Vamos pular na música aí. Eu falei, já era. Aí me mandou o beat. Aí eu gravei e mandei nem o que era parceiro. E combinou, velho. Vocês nem ouviram a parte um do outro? Não, só fui ouvir depois que tava pronta já pra lançar. É mesmo? Olha só. Caralho. Dera sorte de combinar. E aqueles que tão fazendo um projeto de... União do Trap? Underground, né? Tá ligado? É esse projeto aí. 777 Underground? É, salvezão aí pra essa tropa aí, por moleque da Ice, de Pule o Kid. Tá ligado? Os menores são purezão, tá ligado? Botando a mão no fogo aí pelo Underground aí, tá ligado? Porque é difícil, mano. Pô, com certeza. Pô, tu sabe ainda mais que eu, porque tu ainda teve o corre da batalha lendo da música, tá ligado? Então, é dificilão, tá ligado? E aí os menores chegaram aí, tão ajudando a rapaziada aí, tão soltando vários beats no YouTube pra tu poder registrar no Spotify. É mesmo? Um beat que pode registrar no Spotify? O menor lá, o Caio... A igreja, a igreja. O Caio da Ice de lá, tá ligado? O menor da Ice de lá que faz beat. Os menores tão como. Que da hora, que da hora. Eles ficam soltando beat na internet. Solta beat no canal da Ice de beat lá, pro moleque pegar e registrar no Spotify os caracas. Pô, que da hora, mano. Mas, mas assim, é só um beat e todo mundo pode registrar? Ou, tipo, um pega um beat? Esse bagulho, eu não sei como é que funciona, mas eu sei que os moleque jogam no Instagram esses dias aí. Tamo soltando vários beats lá, cês podem registrar. É, mano, é com direito livre, mano. O da, o da, é o que me deu um salve. Eu achei o projeto da aula. Tá ligado? A geral divulgando, o bagulho tá dando certo. E aí, mano, se levantar um Instagramzinho lá, mano, o Instagramzinho já tá bombando, velho. É, pô, o bagulho tá com uns 30k, né? Ou mais, não sei. Acho que é mais, velho. Passou já, mano. Então, menor um folha. O que de Ice de Mob aí, ó? O que de Ice de Mob aí, ó?